O que você tá fazendo, miau-miau? Tá gostinhando. O que o gatinho já desenhou? Isso, 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 isso. Tá gostando de desenhar, gatinho? Tá muito bom desenhar, gatinho? Você já desenhou uma nuvem? Desenhou uma montanha? Minha, minha. Caiu a pinheta. Tô, gatinho, desenha mais. Controla a minha vida. Ó, meu irmão. Tchau, meu irmão. Tchau, meu irmão. Tchau, meu irmão. Quando eu fazer assim... Tá bom. Miau e... Miau! Miau, miau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corta papel. É, eu acho que ele quer a canetinha. Eu acho que ele quer a canetinha. Quer ver? Esse aqui. Tem caneta? Tá bom, desenha pra ele ver. Ah, ele tá gostando. Ele tá gostando muito. Qual cor você gosta, gatinho? Quer ver? Quando eu falo que vou pegar ele, vou pôr ele lá fora. Ó, ele se esconde. Ele é um gato muito esperto. Já se escondeu. Né? Já se escondeu. Olha, eu vou tirar ele daqui do esconderijo. Vem cá. Ó, vou pôr ele aqui, ó, no meio da sala. E vou mostrar pra vocês, ó. Agora eu vou pegar o gato e vou pegar ele e vou pôr lá fora. Olha onde que ele já se escondeu. Pra não ser pegado. É um gato bem nos espertos. Tchau, minha minha. Tchau. Tchau, tchau. Gatinho. Olha, gente, ele apareceu aqui do outro lado. No sofá. Você vai cortar o papel, gatinho? Já cortou aqui. Já cortou? Vai cortar? Vai? Eu vou guardar tesourinho, então. Tá bom? Tá bom, gatinho? Você escondeu. Vai, tesourinho. Tchau, tchau.